Ok, aqui é o RZO, essa é a Voz, sexta-feira dia 24, lançaremos nosso videoclipe novo, junto com o Boni Uma produção da O2 Filmes, e não se esqueça, da Coletivo Filmes Vários atores estarão participando junto com a gente Milan Cortais, Piquito do Cidade de Deus, João Gordo, Ice Blue e muito mais Inscreva-se no nosso canal